Você precisa deixar o like? Não! Não quero deixar o like! O que disse, Caramelo Sacana? 1, 2, 3, 4! Toma essa! Caramelo Sacana! Soco do local! Soco do local! Oh! O que vocês acabaram de ver não é Karatê, é Azaratê! Cada golpe, um ano de azar a mais pra vocês e um like pra mim! Aprendi essa com o mestre do like! Falando em mestres, hoje temos todos os mestres das artes marciais reunidos pra um feito histórico! Chegar a mil troféus com o novo Brawler favoritinho e lutador Fang! Isso mesmo, Rank 30! E pra isso, esses 4 lutadores de todos os cantos do mundo foram selecionados pra essa missão! Cada um contém uma habilidade especial! Começando pelo... O jogador número 1! Que vem direto do mundo de Clash Royale! P.E.K.K.A! Esse jogador que tá atualmente com 49.401 troféus! Foi o primeiro jogador do Brasil a colocar todos os Brawlers no Rank 35! Será que esse lutador realmente é brabo? E atualmente, ele é um dos melhores do Brasil, estando no top 10 do Rank! Cara, vamos conversar com ele agora! Desafiante P.E.K.K.A! Você sabe que será muito difícil colocar Rank 30! Qual é o seu estilo de luta e como faremos pra ganhar esse combate? Lucão! Meu estilo de luta é o animal! Arr! Tá, isso soa meio feio! O meu ursão vai mostrar pra você como se dar um bom abraço do urso nos oponentes! Mas tem um segredinho! Descobri a maneira perfeita de utilizar o ursão e vou te mostrar! Eu hein! Depois dessa, só quero ver você em ação! Bora! Vamos lá então! A gente vai ver aqui o abraço do urso, clã! E é o seguinte, deixa eu pegar essas caixas aqui com o meu lutador Fang! E parece que esse ursão aqui, dragão guerreiro, tá animado, mano! É porque, na verdade, essa Nita, ela não joga... Ela joga um dragão e não um urso! Mano, que insano, véi! Ok, eu tenho que pegar a minha ult o quanto antes! Se eu pegar a minha ult, tudo muda! Vou soltar umas pipoquinhas aqui, ó, pra afastar os caramelos! Ok, parece que temos um Fang! Um Fang não! Temos um Grum ali embaixo! Ei! A Nita é dragão guerreiro! O que ela está fazendo? Ok! Vamos meter no pé, Nita! Vamos meter no pé, dragão guerreiro! Lasqueira! Rapaz, como esse Grum tá quebrado! Galera, não sei se vocês estão vendo isso, mas o Grum provavelmente é o Brawler mais forte da atualidade! E o Lucão deu um pezão ali, que mandou o cara direto pro lobby! Coisa mais do linda, bebê! Ok! A Nita está extremamente braba e ela vai soltar agora o seu urso... Não, calma! Ela tá preparando! É um dragão guerreiro que tem as estratégias dos deuses! Ele não vai se... Ele jogou o urso! Paralisou a Meg! Fatiou! Rapaz, esse dragão é insano! Ok, eu tô sendo protegido por uma Nita dragão! Ok! Consegui me proteger aqui! Vamos atacar! Foge daqui, Lucão! Foge daqui! Ok! Parece que o dragãozão tá ali vivo ainda! Mano, eu só vou meter uma voadora, cara! Mas eu vou meter uma voadora tão potente... Mas tão potente que ele vai morrer! Bom! Foi na cara! Dragão guerreiro finalizou! Rapaz, que coisa linda! O ursão dragão vai vir! Tomou o VAPO pra ficar esperto! E não tem vacilação, meu Brasil! É VAPO! Este é um pro player misterioso! Não conhecemos nenhuma de suas conquistas e títulos, mas sabemos que ele virou treinador de jogadores famosos na comunidade de Brawl Stars! Tenho certeza que muitos de vocês conhecem vários jogadores que foram treinados por ele! Afinal, todos precisam aprender com alguém! Olha ele aí! Vamos conversar com ele! É um prazer estar na presença de um professor do Brawl Stars! Me ensine algo que eu não sei! Existem muitas coisas que você não sabe, caro Lucão! E vai continuar não sabendo! Ah! Quanta desumildade, hein, professor! Fique calmo! Vou te mostrar tudo nessa partida de combate! Tudo e mais um pouco! Quero só ver! Professor da Caramelagem! Esse também é o professor lutador mais gangster que vocês vão ver na face do Brawl Stars! Que professor que usa um boné desse, clã! Bonézinho vermelho virado pra trás! Coisa mais linda! Ele vai ensinar hoje como se joga de lançador no mapa aberto! Não é nem um pouco fácil! Pra falar a verdade, é algo extremamente difícil! Ok! Calma, Lucão! O cara vai pular em mim, velho! Ok! Eu tô me saindo bem! Isso tudo eu aprendi com o professor, clã! É! Como que se faz? Levei o Edgar, nice! Peguei uns cubinhos aqui pro meu amigo professor! E ferrei com o Tiki! Professor, você está feliz! A gente gira aqui, ó! A gente é um aluno travesso! A gente faz time, né, professor? Vamos fazer no Steam? Aluno travesso aqui, velho! É! Ok! O professor finalizou o Squeak! E eu vou finalizar esse cãozinho! É claro! Já voltou lá, ó! Já voltou pro lobby! A partida tá linda! Tamo aqui no pique... Ai! Que isso? Levou, levou! Só um chutinho na cara! E um coração do Lucão pra ficar esperto! Hoje a aula é de educação física! E o Lucão ama! Que a educação física a gente não precisa fazer cálculos! Apenas aplicar, molecão! O que que é esse... Foge daqui, né, Lucão? Tu não é bobo nem nada! Beleza! Fugir das aulas de matemática eu aprendi muito bem, clã! Meti no pé! Ok, tô com cinco cubos de poder! Professor, tá todo mundo fazendo time contra a gente! O que é que eu faço? Ai! 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 Tá bom, professor! A gente conseguiu ficar em segundo lugar! Porque o Lucão jogou demais! Motep! O jogador que alterou o nome pra All4One! Informações do lutador! Motep foi o primeiro jogador a colocar 50 mil troféus no Brawl Stars no Brasil! E foi reconhecido até pela criadora do game! Ele também conseguiu colocar o seu Brock a mais de 3 mil troféus! Tendo recorde mundial de Brawler com mais troféus no mundo! Incrível! Já desbloqueou o caos cibernético inteirinho! O robô-chefão também! E a cidade caótica também! Na verdade, o que esse jogador não fez? E ele tem 49.487 vitórias no 3 vs 3! Eu não conheço ninguém com mais vitórias que ele! Vamos conversar com essa lenda! É uma honra de ter uma lenda do Brawl Stars como dupla! Eu não acredito que você conseguiu colocar 3 mil troféus em um único Brawler! Existe algum segredo? Que segredo, cãozinho? É a movimentação capuda, direita e esquerda, mira cavalo e bota o cara pra dormir! Não pode nem dar tempo deles pensarem! Lugar de caramela no lobby! Uhuhu! Aqui eu não preciso de ninguém pra me ajudar! Se quiser vir comigo pra ficar assistindo, você que sabe! Mas é o quê? O caramelo vai fazer tudo? Eu quero ver esse poder de destruição! Vamos lá! A gente espera o melhor desse lutador que fala que eu não preciso fazer nada! Que ele vai fazer tudo! Ok! Vamos quebrar as caixas aqui! Eu não vou nem perder tempo, cara! Eu já vou correr pegando as caixas! Mulher, que eu deixei um cubo ali, véi! Tá, isso aqui tá demais! Cadê o lutador? Ele tá jogando sozinho? O cara realmente é maluco! E, magicamente, subiu um cubo na minha cabeça! Tamo com quatro agora pra subir mais um, véi! Que isso? Eu posso... Eu tenho que pegar minha ult, galera! Quando eu pego minha ult, eu consigo dar um suporte muito maior pra esses cãozinhos! Ok, que que é isso? Caramelo tá com... Eita, rapaz! Caramelo tá com muito poder! Oh! Essa rosa lutadora tá colocando uma infinidade de moitas! Pena que acabaram de queimar a moita! Ok! Conectou a maior parte de moitas e aí a gente tem o controle! Cara, isso tá muito legal! Quase destruindo aquele clone, aquele ego! Ok, quero ver se esse lutador é realmente OP ou ele é um cãozinho caramellinho! Eu vou colocar aqui umas pi... Mano, eu vou... Beleza, consegui... Consegui dar um bom na destruição! Beleza! Vou, claro, pegar esse cubo de poder! Eita, rapaz! Deu ruim! Deu ruim aqui! Ok, vamos conferir as moitas! Parece que não tem ninguém! Beleza! O Lucão pode ir lá embaixo e finalizar numa voadora! Insaname... Mano! Foge daí, Lucão, meu filho! Ok, deu certo, cara! Finalizei ainda, peguei um cubo e saí correndo! Vamos lá! A gente ainda tem o controle do... Rapaz, tentaram botar fogo em mim aqui! Eu não vou perdoar isso nunca! Eu não vou perdoar esse cão... Mano, como que esse cãozinho tá com tanto poder? Ok! Parece que o meu amigo lutador se foi e deu uma lasqueira aqui pro Lucão! Lucão tá um pouco lascado... Voadeira nela! Beleza, peguei aqui uns cubos de poder! Cara, eu tô com 11 cubos! Eu sou o verdadeiro pro player, clã! Nem vem! Ok! Beleza, tá dando tudo certo aqui pra nós! Beleza, vá pro Brasil! Caraca, não teve erro! O próximo lutador é ele! Frost! Ele foi considerado o melhor criador de mapas do Brasil! Já criou mais de 500 mapas e vários de seus mapas viraram vídeos muito famosos aqui do canal! Não existe ninguém que conheça cada centímetro do jogo como ele! Vamos conversar com ele! Criador de mapas? É sério isso? Tá achando que aqui é Minecraft? Aqui é pancadaria! Lutas! Será que você aguenta? Não subestime um livro pela capa, Lucão! Que tapa na cara foi esse? Lembra quem ficou em segundo lugar no campeonato nacional de Brawl Stars? Sim! Eu! Isso se chama conhecimento avançado! Eu memorizo cada centímetro do mapa! Tá, eu juro pra vocês que eu tô começando a ficar com medo desse cara! Pelo visto, você sabe muito mais do que só colocar blocos! Vou seguir tuas dicas nessa partida! Me surpreenda! Esse é o jogador mais criativo da história do Brawl Stars! São 500 mapas e ele conhece todos os mapas com a palma dos seus dedos! Eu nem sabia que dedo tinha palma, clã! Mas ok, vamos pegar essas caixinhas aqui! A gente pode meio que ficar um pouco safe! E cara, eu acho que tem alguém aqui atrás da gente! Talvez tenha! Ah, é pra eu seguir ele! É pra eu seguir! Ele tá mandando o gado! Quando ele manda o gado é pra seguir, clã! Porque geralmente gados fazem o que o outro quer! Ok? Ok! O jogador meteu o vapo, bebê! Aí a gente dá um voadeirão aqui, ó! E é vapo também! Pega! Onde é que eu tenho que ir, cara? Onde é que eu tenho que ir? Vai! Eu vou seguir ele! Me mostra onde é que é o lugar, cara! O cara tá furioso, véi! Olha! Tinha uns emoitas ali, véi! Cadê a Shelly? Bom, a Shelly é um Brawler! Que ela consegue levar do Fang sem muita dificuldade! Eu posso tentar revelar os emoitas utilizando pipoca! A pipoca é um item muito legal! Um acessório incrível! Pros gados virem comer milho! Na verdade, as galinhas! Ok! Olha! A Shelly tá incrivelmente insana, clã! Eu acho que pode dar ruim isso aqui! O Spike tá com 11 cubos! Que negócio é esse? Vamos só observar de camarote! Ok! Essa Shelly tá indo pra um lugar que não é muito interessante! Ih, rapaz! Ok! O nosso jogador misterioso meteu o do vapo! Ele vai dar o vapo no instu, véi! Esse cara é maluco! Pegar ele! Deu o vapo no instu, mano! Esse cara é insano, cara! Esse lutador joga demais! Ele se sacrificou pelo Lucão! Vamos pegar esse cubo aqui, meu filho! Ok! Tá! Esse Spike... Eu sou o melhor chutador deste Brasil! É! Graças à ajuda de todos os mestres da luta, desbloqueamos finalmente o rank 30 do meu fang! Eu apanhei, lutei, dei o meu melhor! Somos nada mais, nada menos que o segundo melhor fang do Brasil! E é isso! Se curtiu, deixa o like! Um abraço do Lucão! Fiquem com Deus, clã! Tchau! Tchau! Tchau!